A força de trabalho, assim como qualquer outra mercadoria, ela tem, portanto, o seu valor ditado pelo tempo socialmente necessário para a sua produção, que é o tempo que o trabalhador leva para reproduzir a sua própria existência, ou, sei lá, recarregar as energias para ir trabalhar no outro dia e poder ser novamente explorado. Acontece que uma parte disso é feita de graça, ou seja, nesse tempo socialmente necessário de reprodução que dá o valor da força de trabalho, não são contabilizadas para formar o montante salarial, as horas de cuidado, a comida, o tempo para preparar a comida que essa pessoa come, a casa dela que tem que ser limpa, os filhos que tem que ser cuidado, ou seja, o trabalho doméstico, gratuito e invisibilizado, ele ajuda não só a oprimir as mulheres na vida privada, mas a aumentar a exploração do trabalho a nível geral.